E quem morrer não vai matar, mas quem matar não vai morrer, vai morrer ou vai matar E quem matar não vai morrer, mas quem morrer não vai matar, vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar, e vem no oh, oh, oh Dá ele caralho, dá o caralho, plô, 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 rá Imagem 3, 2, 1 Dá ele Vou matando esses otários, cê tá ligado, porque aqui não há vacalho Cê tá ligado, que aqui percorro a estrada, esse tá usando a faixa pra tampar as entradas Porque cê tá ligado, que eu atiro no alvo, cê tá ligado, que aqui eu não fecho com calvo Cê tá ligado, que aqui é a fagulha, pode ser, tô atirando, tenho bala na agulha Bala na agulha, use e abuse, só não sei que tu a use, sabe porque você ouve esse plot Só que você não manda esse drop, amigo, não fecha com calvo, mas você morre e clavo Porque a bala vai ficar com a veja, tá no alvo Deixa eu vir, tipo assim, vou matar teu parceirinho, é teu amiguinho Mas calma que eu sou diferente, vou matar dois fracassados, oponente nem na minha frente Imagem 3, 2, 1 Vai matar dois fracassados, mas pra mim você é comum Pra matar dois fracassados, é só colocar o espelho na frente de cada um Cê tá ligado, meu mano, que agora sabe que eu vou te matar Pra bala chegar no alvo, tem que arma pra ter que atirar, você não tem Calma mano, só que aqui cê não atura Só que agora eu falo que a bala não faz curva Só que eu sei que você é MC, minha minha atura Bota o espelho na minha frente, tem o MC a minha altura Rimaz em 3, 2, 1 Rimaz A MC a sua altura, só que você se fudeu Como é a sua altura, se você é menor que eu Eu falo de postura, cê tá ligado que aqui você não me atura Final em 3, 2, 1 Rimaz É minha atura, só que você surta a altura Esse é seu problema pra batalha de sangue e pouca postura Falou de tamanho, você é irrelevante O seu tamanho pra mim é como um principiante Só que sua voz é muito alta pra pouca post que cê tem pra mandar Então parceiro, por isso que eu explico que agora você vai se ferrar Cê falou que é a altura, só que você não entendeu é pra te matar Cê é muito feio, quebrou o espelho, sete anos de azar Sete anos de azar, por isso tá gaguejando Por isso na minha frente não tá improvisando Cê falou de postura, agora você é discreta Postura eu falo, não é só ter a coluna reta Só que cê é corcunda Falou de postura e você tomou na bunda Cê tá ligado, vai abaixando sua altura Eu te mato sussurrando que você não tem altura Não tem altura, mas minha voz é o grande e eu em relevo Mesmo eu sendo um pequeno eu faço que todos me ouçam Esse é o problema, é que nem Sodoma e Gomorra Você morreu e com seu rap, então porra Sodoma e Gomorra, só que você não tá dentro do jogo Então você vai ter o final igual eles, porque vai acabar pegando fogo Cê tá entendendo, parceiro, que a língua agora me pertua Eu gaguejei porque você é muito feio, você me assusta É, vai pegar fogo, só que agora eu sou a rua Por isso sempre que eu represento essa cultura Só que nesse versado, aqui você deu falha Nós não pega fogo, nós bota fogo nessa batalha Barulho pro primeiro round Aí, vamos lá pro lado de quem começou Barulho pras imãs de Pestano e Ribeiro Vitinho e FM Só pra confirmar Pestano e Ribeiro Vitinho e FM Vou pedir mão Mão pra cima pro Vitinho e pro FM Baixou Mão pra cima, Pestano e Ribeiro Eu vou ter que contar, eu acho Mão pra cima pro Pestano e pro Ribeiro E mantém 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 Mão pra cima, Vitinho e FM 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 É isso Vitinho e FM, 1x0 Quem terminou, comece tudo o que vai Vó! 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 Você veio falando que eu sou feio Só que essa rima eu não sei de onde ela veio Eu falo por aqui, tô ligado, você é um arrombado Já me chamou de feio, só que agora tá decretado Eu falo, agora se é arrombado Por isso que eu te falo, eu tenho improvisado Quanto tempo eu demorei pra me olhar e achar que eu era gado Porque nas antigas só me gritavam macaco 3, 2, 1, rima Só que você não entende, parceiro, que eu tô mandando meu filho Só falou, eu falei que você era feio Você tá com ego tão frágil assim Você já pegou uma palavra Se você acha que é bonito, você não tem que me provar nada Só que eu mando a rima porque eu sou mais fritaleiro Eu também sou feio, mas fala pra mim Quem de nós que é solteiro? Calma, você falou até de Sodoma e Gomorra Você falou que ataca fogo na batalha Fogo nos assiste, então porra Esse que é o problema desses caras aqui Pra me falar de improvisado E aí, quer lembrar do passado? Meu povo sendo escravizado E o que tem a ver? Você tá ligado que ele e você não veio a responder Só que agora você vira defunto Para de falar e responde o assunto Aí eu falo, por isso agora eu que tô na área Você tá vendo aqui nessa batalha Por isso que a verdade aqui se escantará Namorando faz uma feliz, o Vitinho faz ba Mais várias felizes, só que cê é baba ovo No final da noite cê tá triste Que vê ela fazendo outros felizes de novo E aí, quer fazer sério E arrimar a consulta Só fica fazendo outras felizes que cê paga Porque só pega... 3, 2, 1 Você falou que eu virai defunto Então me chame de zumbi Eu ganhando todo esse pojo Ao lado de Dandaravilha e Rubi De novo voltou o assunto Cê tá ligado que você fez isso de novo Porque pra mim você não falou da conversa Pra mim você não passa, é de um baba ovo É isso mesmo, ele não fugiu da conversa Agora você se fode Por isso que o Vitinho te explode Você até falou que agora não é revolta É que quando o mel é bom, a abelha sempre volta No caminho, a abelha volta Bicho, cê tá sozinho Só que quando eu tô rimando, é só ir O incentivo, realmente é zumbi Porque desde MC você vai ser o primeiro morto vivo Eu sou morto vivo A bala nunca é clava Esse é problema Porque eu rimo com a minha alma Mas sabe oi porquê Me chame de morto vivo Comi o cérebro de vocês E tá auditivo Auditivo E agora eu vou rimar de novo Você não é zumbi Só é um morto muito louco Cê tá ligado? Então você não se esqueça Pra matar esses dois zumbis Eu vou dar um tiro na cabeça Barulho pra esse segundo round Aê, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá por onde que começou Barulho pra cima de Vitinho e FM Pestano e Ribeiro Só pra confirmar Vitinho e FM Pestano e Ribeiro Terceiro round na casa E aí, quem vai? Eita porra Eita Bonito contra feio A primeira é quatro versos E o resto é dois versos E aí, DJ Tem certeza disso, pai Antes? É o tal dos dias Anota e guarda na calutinha Aqui só tem cria Que não tem criado Meu olho de gato Só brilhando flare Mata de cara no trap Mata de cara no trap Vermundo a camisa Com olhos tampados Na meio titânio No pé Pra que jack Mata de cara no trap Mata de cara no trap Vem no Eu sou cruel Só que eu faço a rima E eu faço em cima da batida Você falou de doce Eu trago azedo Azedo doce da sua vida E você toma Que eu faço a rima Agora não entendo Que você é iludido Já que falei de azedo É ácido Porque vou corroer Os seus ouvidos Você não entende Que é punch Prepara a informação É tanta punch Na sua cara Que daqui a pouco Para o coração Vai corroer o ouvido Só que agora Moleque Eu causo seu fim Corroendo o meu ouvido Com essa sua rima Ruim Por isso eu falo agora Tá ligado Moleque agora me ouve Você falou de mel Logo pro Vitinho O nego doce Eu te falo calma Moleque te mato Na batida Eu vou fazendo O flow moleque E também a rima Você falou que vai Me matar aqui Só que tá ligado Eu faço frio Vindo pro rap Que eu morri Renasci Mentira Se tu morrer Você não volta de novo Então explica o parceiro Porque na batalha Eu taco fogo Só que você não entende Parceiro Que eu ainda não sou Porto no meu camaro Fala que é nego Doze com as rima Tão amargo É tão amargo Porque eu falo Sempre que eu faço frio É amargo pra você Porque é difícil Tu engolir Eu te falo na batida Eu acabo com a sua vida Agora não tem saída Eu não tinha saída Parceiro na batida Só que eu conheci A Roda Cultural Ela propôs uma saída Na minha vida Você tá entendendo Parceiro Agora eu vim pra te matar Isso não é nego Doce Fala da internet Você não piada É saída não É a nova entrada Porque eu vim pro rap Conheci uma nova estrada Agora você entende O Marechal e o Vitinho Eu vim pro rap Eu aprendi É um só caminho Só que mano Você não manda na rua Se tem que ter entrada Você ganha Porque na verdade Tem duas Então você já tá na frente Você já foi disparado Mas é tanta entrada Na tua cabeça Que você virou O MC Calvo MC Calvo Só que agora Eu sou sincero Aproveita que essa é que Sua entrada pro inferno E eu te mato moleque Aqui você não faz careta Vai entrar Lá no inferno E sentar no colo Lá do capeta Barulho pra esse terceiro round Vamos lá pro ar de quem começou Barulho pras imãs de Ribeiro Vitinho É isso Vitinho e FM na próxima fase Barulho pro Pestano e pro Ribeiro